e agora você acompanha pela rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da rádio Rio de Janeiro estamos nós na continuidade dessa lição consulte o bem é a lição quarenta e oito da obra Agenda Cristã de André Luiz psicografada por Francisco Cândido Xavier e essa consulta ao bem é algo tão interessante tão interessante que a gente muitas vezes se esquece aliás né uma das questões alusivas ao nosso orgulho é se nos sentirmos autossuficientes não necessitamos de consultas de nada nem de ninguém embora não estejamos falando especificamente de mediunidade mas quantos médios que não aceitam estudar que não aceitam orientações falando assim ao meu guia o meu guia ele explica tudo o meu guia ele fala tudinho não preciso de ninguém para me orientar em nada e aí muitas vezes essa postura leva ao isolamento a criatura vai se isolando a criatura vai deixando né vai deixando de se confraternizar vai deixando de conviver vai deixando muitas vezes até de exercer a mediunidade numa casa segura numa casa com uma boa orientação e daqui a pouco ele está envolvido por aquele que ele supõe ser seu guia e muitas vezes esse espírito até dá provas de que é um espírito mesmo e na verdade ele está à procura de um espírito mesmo é através de questões materiais de adivinhações determinadas episódios que deslumbram e que encantam aquela criatura que não está dentro dos padrões do estudo da doutrina e aí daqui a pouco ele está numa situação bem desfavorável bem desagradável justamente por essa por essa postura de isolamento então ele fala isso personalista não se regozijará identificando-lhe o respeito aos adversários porque quem é o personalista né a palavra está falando está é bem autoexplicativa é aquele que está ligado à persona o que que é a persona é a personalidade é o papel social é o papel que eu represento nesse momento dessa encarnação então nessa encarnação é eu estou deusa deus a Nogueira estou mulher não é estou é é desempenhando vários papéis papel de filha desempenho papel de mãe vários papéis é papéis profissionais que a sociedade me oferece que é a grande oportunidade da encarnação mas a gente precisa entender que tudo isso é transitório eu pessoalmente meus queridos eu continuo eu gostaria de continuar espírita mas a gente sabe né a gente sabe que pela reencarnação reencarnaremos aonde e aí eu sei que alguém está pensando assim ah mas não vai deixar de ser com certeza os princípios espíritas a gente está na luta no esforço de consolidá-los no nosso entendimento no nosso sentimento das nossas atitudes é uma luta que estamos aí mas a gente não sabe se numa próxima existência teremos a oportunidade a liberdade a facilidade é de estarmos no movimento espírita tal qual hoje aqui no Brasil estamos é é experimentando experiência e experienciando então o conceito fica mas o exercício a forma de prática nós não sabemos que que encontraremos lembramos até certa feita uma avaliação de final de ano no leão denis sobre os cursos e o nosso altivo com certeza inspirado por amigos espirituais nos colocou assim aproveitem bem essa oportunidade não pensem que essa oportunidade de estudo e do trabalho ela é gratuita muitos de vocês aqui estão se preparando para próximas reencarnações em países e comunidades que não conhecem Jesus e aí eu até brinquei né falei assim já pensou ao tio reencarnar no local ser médio mulher e de burca e ele riu falou assim é mais ou menos por aí foi alguma coisa que eles vislumbrou então na verdade essa a ideia reencarnacionista ela vai quebrando essa ideia da do personalismo da personalidade porque a gente sabe que a transitória e ela vai nos dando uma visão de aproveitamento vamos aproveitar todas as oportunidades que esta personalidade que esta reencarnação está nos oferecendo a oportunidade de conhecer a oportunidade de conviver a família o emprego ou não emprego as questões ambientais a estarmos no país que estamos a mediunidade vamos aproveitar todas essas posições que a que a reencarnação nos oferece na certeza que elas são transitórias e aí porque que eu falei tudo isso para falar do personalista cada um de nós está no momento cada um de nós é uma individualidade revestida de uma personalidade então a partir dessa diferença eu vou ter o respeito porque muitas vezes isso que eu penso que eu bato o pezinho como grande certeza hoje e quase sempre por coisas exteriores mais tarde eu vou falar assim meu Deus eu acho que como é que você era bobinha tolinha mesmo e vamos ver se esse episódio já não acontece no dia de hoje na nossa atual existência quanta coisa que é um tempo atrás e às vezes esse tempo gente pode ter sido na infância na juventude como pode ter sido até no mês passado antes da pandemia que eu pensava planejava e e e lutava e hoje eu falo assim meu Deus do céu não tem uma grande relevância essa escolha não tem uma grande relevância esse fato né a gente vai mudando o ponto de vista a proporção que a gente vai se aprofundando nas ideias da vida futura é isso nas ideias da imortalidade e a doutrina nos oferece isso de forma exultante de forma exuberante de forma belíssima então a partir daí eu vou até olhar o adversário é interessante mesmo meus amigos como alguém que tem um ponto de vista diferente do meu ele está totalmente errado pode estar totalmente errado ele tem um ponto de vista totalmente fora da lei de Deus e aí vem até fora da lei humana mas eu sei pela lei da reencarnação que aquilo vai durar pouco tempo aquilo é o tempo muitas vezes em que ele está investido daquele papel daquela personalidade daquelas ideias que permeiam aquela personalidade vai mudar vai mudar vai mudar às vezes até nesta própria existência através de uma grande dor ou através de um episódio de uma grande alegria de um grande encontro de um grande conhecimento de um grande reconhecimento tudo vai mudar então é o respeito ao adversário o respeito não quer dizer que eu vá acatar exatamente o que ele pensa o que ele sente não é isso o respeito está no direito e esse direito está lá no livro dos espíritos da lei da liberdade quando fala livre-arbítrio e Kardec indaga tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos e os espíritos falam que não pode ser diferente que sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina então eu vou respeitar o livre-arbítrio do outro então quando eu respeito o direito o meu adversário ele vai ser um adversário só nas ideias ou só no comportamento ou só na palavra mas ele não vai se transformar no inimigo a nossa situação muitas vezes é essa né a gente não consegue é divergir ver a diversidade ideias que é própria da individualidade que cada um de nós é e é com a questão da amizade da inimizade muitas vezes até adotando aquela postura infantil vou ficar de mal não pensa como eu então é meu inimigo é meu adversário e é uma postura bem infantil vamos lembrar da criança que muitas vezes agora a criança tem muito joguinho muita brincadeira individual mas nós que fomos de um tempo das brincadeiras de roda das brincadeiras coletivas lembra que esse a se não cantar a música que eu quero então não vou brincar e às vezes até tinha um determinado líder da brincadeira que se não gostasse da pessoa ou se a pessoa na durante a aula fez alguma coisa não emprestou algum objeto tudo isso na hora do recreio essa pessoa falou assim ó fulano não vai brincar fulano tá fora da brincadeira era isso e hoje a gente até ri que é uma postura infantil mas vamos ver se ao longo do tempo com outra roupagem a gente não continua muitas vezes repetindo esse comportamento se não há concordância acabou a amizade e nesse momento em que eu penso assim eu estou me empobrecendo muito porque eu estou me impedindo me auto mutilando me auto anulando na troca que a gente sempre fala essa grande é esse grande prêmio de nós vivermos em sociedade é a possibilidade de de nós compartilharmos de nós trocarmos pensamentos sentimentos observarmos a atitude do outro a o modo de fazer fazer do outro né de lidar com as situações e a gente vai ficando mais firme mais rico eu posso observar posso até não adotar para mim mas eu já tenho mais um registro no meu arquivo que pode ser até impróprio naquele momento mas quem sabe se no momento seguinte não será altamente valioso bem queridos meus amigos estamos nos estudos da obra de andré luiz pelas ondas abençoadas da rádio de janeiro né essa emissora da fraternidade que nos traz tanta consolação tanta novos novas formas de pensar e através do estudo através da alegria através da divulgação da doutrina espírita através das notícias é uma rádio que nos faz companhia como diz o digo que toda família pode ouvir então estamos aqui no estudo das obras de andré luiz no livro agenda cristã e estamos na lição 48 consulte o bem estávamos falando personalista e agora iremos para o parágrafo seguinte quando ele fala o revoltado tentará se velar a máscara da rebeldia ao seu rosto e essa questão de revolta de revoluções eu vi um vídeo muito interessante gente como é quando Kardec fala lá no livro dos espíritos as simpatias e antipatias terrestres ele fala uma frase que eu gosto muito existe entre vós ligações que não conheceis ainda o magnetismo é o piloto desta ciência que só mais tarde conhecereis melhor então é essa relação magnética e nós vimos um vídeo em que era uma revolução em que as pessoas estavam revoltadas lá com determinado departamento de um certo país e aí observa só havia uma ideia revolucionária a partir de um adulto a partir de uma pessoa que fazia parte lá da intelectualidade do 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 país bem e aí esse adulto passou para o jovem passou para os jovens e os jovens a gente sabe que é muito linda esse sejo de mudança de renovação do do padrão social né é característico da adolescência e uma das formas de mudar é questionar aquilo que existe os valores vigentes então passou para os jovens e aí dentro dos os jovens tinham um líder também e num determinado momento eles para marcarem lá a postura de contrariedade a postura de contestação com aquele estado de coisas eles resolveram né virar um carro virar um carro virar um carro e aí aquele grupo todo não vamos acabar com isso vamos fazer você sabe aquelas aquelas é aqueles discursos de assembleias e assembleias inflamadas observem sempre que existem palavras de ordem e essas palavras são replicadas são reproduzidas são reverberadas pelo grupo e isso é uma uma palavra que é것ica para a ligação magnética daí a gente sempre é observar com atenção o papel da música o que que a música faz quando todos cantam ou quando todos ouvem com atenção com entendimento vai haver uma harmonia vibratória não é e dependendo da música pode até há uma desharmonia vibratória infelizmente nós somos assim surpreendidos pelo noticiário com determinados crimes bárbaros mesmo que acontecem em determinados bailes, e aí vamos ver qual é o tipo de música que está sendo veiculada qual é o tipo de mensagem que está sendo falada, e essa mensagem sendo cantada, reproduzida por todo aquele grupo, toda aquela multidão e aí a gente vê que é formado um ambiente vibratório e esse ambiente vibratório vai atrair espíritos da mesma consistência do mesmo nível vibratório a isso está o nome de afinidade então continuando com a história, não perdi não então havia um jovem líder e o jovem líder falou as palavras de ordem e tudo isso, e naquele momento para marcar a revolta, eles virariam o carro de cabeça para baixo vão, vão, vão virar o carro ele falou, vão virar o carro não era nem um carro uma caminhonete que é bem no exterior com as caminhonetes grandes e aí vamos lá ele foi andando até a caminhonete que era de determinada autoridade ele só encostou o dedo só encostou o dedo e os outros jovens viraram e aí ele some no meio da multidão e aqueles jovens são presos olha só gente o que é a liderança então em primeiro momento ele faz com que todos se rebelem e é isso que muitas vezes o revoltado ele quer ele quer essa aquiescência na rebeldia muitas vezes ele não explica nem o porquê que está revoltado e muitas vezes até o fato não justifica aquele episódio de revolta o fato não justifica aquilo é a criatura que não está bem em si mesmo com uma dor física ou com uma dor moral uma incompreensão uma não aceitação uma não autoaceitação e muitas vezes até uma não aceitação do grupo que está inserido e sem ter uma compreensão maior do porquê desses episódios a criatura começa a ficar naquilo que a gente chama de raiva do mundo raiva do mundo raiva da vida tudo isso e ele vibra nesta nesta faixa e ele atrai espíritos nesta faixa e quando chega junto de nós ele quer e ele fala a máscara da rebeldia porque já percebemos que a criatura rebelde revoltada ela tem esgares ela não consegue sorrir direito o próprio olhar ele é é um olhar assim é quase sempre inflamado injetado parece que o próprio corpo está sempre em guarda ou está sempre pronto para o ataque já reparamos isso meus amigos então essa criatura chega e no momento que ela chega muita vida ela não tem nem como explicar a questão da rebeldia ela quer colocar aquela vibração em nós e para isso a gente tem que estar em guarda não dá para concordar com tudo muitas vezes estar em guarda com esses companheiros é até nem começar a discussão ouve quietinho porque a pessoa está tão envolvida naquela sua visão naquela sua leitura de mundo naquela sua leitura da verdade que ela é incapaz de ouvir o que o outro está dizendo um determinado companheiro na década de 70 ele era um religioso e ele naquele momento ele ouvia um casal ele estava fazendo um aconselhamento conjugal e o casal estava se desentendendo muito então foi procurá-lo antes de tomar a resolução da separação então ele pediu para gravar aquele momento aquela conversa e eles permitiram claro até pela própria autoridade desse desse religioso e ele gravou tudo bem aí acabou aquela fala falava um falava outro falava um falava outro e eles dirão adiante e ele só pediu assim fala um de cada vez então falava um aí o outro falava falava e assim foram alternando quando acabou ele falou assim agora esperem só um pouquinho só e o casal esperou e daqui a pouco ele voltou com duas fitas naquele momento era fita cassete né duas fitas cassete e aí ele colocou a primeira fita a da mulher depois colocou a segunda fita a do homem e o casal ficou impressionadíssimo porque na verdade eles não dialogavam um parava de falar para o outro continuar e aí quando ele voltava ele voltava no ponto em que ele estava ele não ele não interagia com o outro e isso foi algo assim tão interessante que eles saíram assim assombrados com aquela questão ele falou assim então o problema o único problema entre vocês é que vocês não se ouvem vocês não dialogam dentro do lar vocês monologam e a partir daí o casal foi se entendendo aí inclusive ele trouxe o exemplo de Jesus dialogando Jesus perguntando Jesus falando Jesus compartilhando e aí graças a Deus o casal não se separou e foram aprender a ouvir um ao outro então o revoltado quase sempre ele não ouve ele não quer ouvir não é o momento de ouvir então é o fato até de nós perguntarmos você quer saber minha opinião mas vê o momento se a criatura estiver exaltada meus amigos não vale a pena porque o outro não vai ouvir e ainda vai aproveitar da nossa fala para ficar mais revoltado ainda e aí a gente vai inconscientemente colaborar para uma piora da situação do outro mas aí o que eu faço então a criatura chegou cheia de revolta o que eu faço bem queridos um exercício bom para não entrarmos na faixa do outro é a gente ir respirando e se pacificando é a gente e eu faço isso pensar em Jesus entre a criatura e nós mesmos é a gente não dar todo peso e toda importância aquela fala ou aquele gesto porque aquele companheiro ou aquela companheira estão enfermos e o enfermo precisa de remédio imaginemos imaginemos se numa emergência do hospital a equipe que recebe a equipe de socorro levasse ao pé da letra tudo que o doente fala imagina e muitas vezes o doente dependendo da sua faixa de educação ele xinga ele reclama e muitas vezes até agride vai agredindo mesmo tenta agredir com mãos com pés tudo isso grita chora e diz que não é assim e que não está sendo atendido que a incompetência fala só de coisas mas depois que ele é tratado que é o encaminhamento ele fica mansinho e quando tem uma educação um reconhecimento ele pede desculpas àquela equipe agradece a equipe é que eu não estava bem é essa posição do revoltado o revoltado vai sentir muita dor porque ele está fora ele está fugindo a lei de Deus que é a lei de justiça amor e caridade então que eles recebam de cada um de nós a benção da oração muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz de cada um de nós Tchau.